Oi gente, tudo bom? Meu nome é Amanda Coelho, sou dona do perfil ac.renderiza no Instagram. Sou arquiteta urbanista e hoje especialista em modelagem 3D e renderização de arquitetura. Hoje eu vim aqui conversar com vocês um assunto que talvez nunca tenham conversado antes. Muitas vezes as pessoas que começam a trabalhar com 3D e renderização, seja dos próprios projetos ou dos projetos de outras pessoas. Eles começam simplesmente porque talvez outros arquitetos estejam fazendo, talvez se eu não fizer eu vou ficar pra trás porque os arquitetos estão apresentando seus projetos assim. Mas não pensam o por trás disso, o porquê que eu tô fazendo isso, porquê que eu apresento meus projetos assim, porquê que eu trabalho com isso, qual é a minha intenção de fazer um render, de fazer uma modelagem, o que que eu quero passar com aquilo, sabe? Onde eu quero chegar com aquilo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas sobre essa introdução da renderização na vida da pessoa, na vida do arquiteto. Primeiro, o que é um render? Um render de um modo mais formal, ele é um ato de se obter um produto através de um processamento digital. Mas de um modo mais informal, ele nada mais é do que se obter um produto através de um modelo 3D para se transformar em uma imagem, ou um vídeo, ou uma animação fotorrealista. E talvez muitas pessoas não saibam, mas o render não é utilizado só na arquitetura. Tem render de muitas coisas, de mais variados ramos, se usa um render. Como para fazer filmes, animações de jogos, designers usam renders. Mas aqui a gente vai focar no render de arquitetura. Tanto esses renders de outras áreas, como os renders de arquitetura, eles existem diversos softwares, diversos programas, que você pode utilizar para começar a fazer os seus renders. Eu, por exemplo, utilizo o SketchUp para as minhas modelagens 3D. Utilizo o Vray para renderização e o Photoshop para uma pós-produção dessas imagens. O software que você utiliza, ele vai depender... A sua escolha do software, ela vai depender do seu objetivo. Qual o produto que você quer entregar. Depende muito do seu objetivo. Então, falando um pouco sobre renders de imagens fotorrealistas, que é o que eu trabalho atualmente. Ele não é o que muita gente pensa, que é chegar no programa lá que você escolheu para fazer o render, e simplesmente apertar num botão que o seu modelo 3D vai estar ali prontinho, lindo, maravilhoso, imagem fotorrealista, que todo mundo olha e fala uau. Não, não é assim. A imagem fotorrealista, você tem que subir etapas. Tem etapas a serem compreendidas. O porquê de trás das coisas. Eu digo que o render, ele não é... Você não tem que fazer a pergunta como se faz isso, mas por que você faz isso? Então, o render, ele vai muito além de técnica. Independente de qual software você utiliza para fazer esses renders, eles utilizam o mesmo princípio. Você precisa ter uma visão diferenciada. Você tem que saber o que você quer passar com aquilo. Que emoção você quer passar. Então, não é simplesmente você aprender uma técnica e simplesmente botar aí os valores que alguém está te falando para colocar. que talvez fique melhor do que você tenha feito antes, talvez fique. Mas é bem mais fácil de dar errado do que de dar certo. Então, continuando aqui a nossa conversa. O que eu preciso para começar um render? Você precisa da sua modelagem 3D. Mas eu vou logo aqui adiantando que a modelagem, ela anda assim com o render. Não adianta você fazer uma modelagem ruim querendo consertar no render. O render pode estar configurado, os materiais pode estar tudo lindo e maravilhoso. Você ter estudado cada material, você ter configurado toda a sua cena. Mas se a modelagem estiver relaxada, o seu produto final não vai sair bom. Não vai sair do jeito que você quer. Então, invista um tempo. O tempo que você achar necessário para o detalhamento da sua modelagem. Quanto mais detalhado a sua modelagem ficar, melhor vai sair o seu resultado final. Então, não adianta você focar 90% do seu tempo em configurar o render e não focar na sua modelagem. Então, falando sobre isso, nós vamos conversar um pouco aqui para que serve um render de arquitetura. Em que situações utilizá-lo. Primeiro, que as pessoas pensam que o render é apenas uma imagem para entregar do seu produto final. Do seu projeto já está terminado e você vai entregar para o cliente aquele produto. Mas não é simplesmente isso. O render serve para a criação. Ele serve para o conceito do projeto. Para você formar o conceito do projeto. Para a validação de uma proposta. É uma foto. Uma foto que simplesmente não é só uma foto. O render serve para vender os sentimentos. Sempre que você estiver fazendo uma cena, sempre que você estiver fazendo o seu render, você tem que pensar qual o sentimento que eu quero passar com essa imagem. O que eu quero que a pessoa sinta quando olhar para essa imagem. E é incrível como a mesma cena configurada de maneira diferente, com a iluminação diferente, com materiais configurados de maneiras diferentes, com a saturação maior, com a saturação menor, com o contraste de materiais, com os relevos. Essa mesma cena configurada diferente, ela pode passar emoções diferentes. Uma mesma cena pode ser, pode passar o sentimento de alegria, como ela pode passar o sentimento de tristeza, dependendo de como você configura ela. Então, o render tem esse lado incrível, que você vende sentimentos. Você faz com que a pessoa queira estar ali naquele lugar, fazendo aquilo que aquela imagem passa para ela. Então, você pode criar esses sentimentos na sua cena. E você pode... O render é uma maneira também de você assinar os projetos, sentar o seu nome ali, e você põe a sua identidade neles. E existem diversas situações em que podemos utilizar o render de arquitetura. Aqui eu vou citar apenas três, sendo o primeiro. Eu não tenho cliente, eu tenho várias ideias na minha cabeça de projetos, mas não tenho clientes. Então, o render era uma forma de pegar projetos fictícios, de você colocar as suas ideias ali no papel, e ter um modo de divulgá-los, sem precisar estar construído. Olha que coisa sensacional. Não precisa estar construído o projeto para que você possa divulgar ele nas suas redes sociais. A segunda situação é... Fiz um projeto para um cliente real. Eu tenho ali o meu cliente, e eu quero entregar esse render para ele, para ele ver como vai ficar o projeto dele de uma maneira mais realista. Então, como eu falei antes, o que você quer que aquele cliente sinta quando vê o projeto? Como você quer que ele interprete o projeto que você fez? Muitas vezes, o seu cliente modifica alguns aspectos do projeto quando você vai apresentar, porque ele simplesmente não entendeu muito bem a representação daquele projeto. Ele não entendeu muito bem como aquele imóvel vai se comportar naquele lugar, ele não entendeu muito bem aquele revestimento específico, por que ele está ali, de que maneira ele vai refletir a luz que está saindo da sua janela, se vai ficar muito reflexivo. Ele não entende muito bem. Então, quando ele vê ali aquela foto realista do seu projeto antes de ser construído, o seu olho brilha. E ali, naquela hora, você pode vender um sentimento para ele. Os clientes escolhem os seus profissionais pelo modo que seus olhos brilham quando eles veem o resultado final. Quando eles veem o produto entregue. Então, você pode fazer isso antes de o projeto ser construído. Imagina a felicidade do cliente ao ver uma foto do seu projeto antes mesmo dele sair do papel. E falando um pouco da renderização antes do seu produto final, nessa etapa de construção do projeto. O render, ele serve também como estudo. Muitas vezes, você escolheu um material, você escolheu um móvel que você faz ali um render de estudo e você vê que aquilo não ficou legal ali. Que talvez o reflexo daquele material não seja tão legal para aquele espaço. Ou talvez a cor não combine com outra que você achava que ia ficar harmônico. Então, você pode ali consertar esses pequenos detalhes antes de você entregar, antes de você ter maiores problemas com isso. Você pode também direcionar o olho do seu observador, o olho de quem vai ver aquela imagem, para detalhes que passariam despercebidos se você entregasse de outra forma. Então, o render, ele é uma ferramenta muito complexa. Ele é uma ferramenta que você pode usar para diversas etapas do seu projeto. A terceira situação é, você trabalha com modelagem 3D e renderização e o seu cliente chega com o projeto pronto para você modelar e renderizar, enfim. Ali você não pode trocar material, você não pode trocar revestimentos, cor, móveis, mas você pode dar o seu verniz. Você pode dar o seu impacto naquela imagem. E por causa de tudo isso que a gente conversou, que eu decidi me especializar nesse universo 3D. E para falar um pouco mais sobre isso, eu preciso contar um pouco da minha história. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu lembro que os projetos que mais se destacavam eram aqueles que tinham uma melhor renderização, uma imagem mais fotorrealista. E eu lembro que eu ficava chocada e eu ficava pensando, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu não me dava muito bem com essa parte da modelagem, com renderização. Eu lembro que eu ficava horas e ficava tonta naqueles programas e apertava no botão de renderizar e saía horrível e eu me frustrava e não saía do jeito que eu queria, sabe? E a gente tinha os projetos em dupla e eu confesso que quase todos os projetos eu não fiz nenhum 3D. Sempre era a minha dupla. Eu fazia a parte do 2D e a minha dupla fazia a parte do 3D porque eu simplesmente não me dava bem com uma parte da modelagem. Então, quando eu saí da faculdade e entrei realmente na profissão de arquiteta, eu tentava representar meus projetos e eles não saíam da maneira que eu queria. Eles não saíam com aquele impacto que eu queria, com aquela emoção que eu queria passar. Então, eu decidi começar a estudar um pouco mais sobre essa parte para ver se eu conseguia melhorar um pouco as minhas representações. E foi aí que eu descobri o por trás da renderização. O que uma renderização pode ser? Qual a emoção que ela pode passar? E isso transformou o meu pensamento de arquitetura. Isso renovou a minha paixão pela arquitetura. Me abriu novas portas de trabalho. Me abriu a mente para novos projetos. E eu quero ajudar a você, assim como eu, renovar a sua paixão pela arquitetura. Mudar o seu pensamento do que é esse mundo 3D. E não simplesmente fazer uma imagem porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo faz renderização. Eu quero te mostrar um pouco mais por trás do que é renderizar. Do que é trabalhar com esse mundo de universo 3D. E quero também que vocês contem um pouco da história de vocês com a modelagem, com o render, como vocês se sentem quando estão modelando ou renderizando, se isso estressa vocês. se essa é uma parte que vocês gostam, se vocês acham que vocês precisam melhorar ou que já chegou a um patamar avançado que para você está bom ali. E um pouco da sua história também sobre tudo isso que eu falei, o que vocês pensaram desse vídeo. Enfim, eu vou adorar escutar as histórias de vocês, ler as histórias de vocês. E é isso. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.